Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Apresentarei Suculentas Pendentes. A parede é simples porque elas são novinhas ainda. Primeiro, eu tenho o corações emaranhado. Achei lindo e quando começar a encher, vai ficar uma formosura. Depois, eu conheço como o cedo burrito, que é dedo de moça. Tem esse pedacinho, mas estão ficando fortes, pegando bastante sol. Em seguida, eu tenho essa suculenta Gravitosedum Frantesco Baldi. Eu conheço como, em seguida, Cacto Rabuderrado. Já está nascendo mais algumas plantinhas, depois ficará uma formosura. Em seguida, Cacto Rabudermacaco. Maravilhoso, já está crescendo. Comprei um bebezinho, já está nascendo algumas plantinhas, um olhinho, uns bebezinhos. Olha só que formosura. E aí, começa a emburosar, começa a pegar aquela pelagem, né? Vamos dizer assim, um espinho. Tenho também Cacto Estrela, que é a estépula insurta. E esta, eu vou ficar devendo. Nesta casa, também eu adoro plantas pendentes na parede. É simples, mas depois irá pegar uma formosura na parede. Muito obrigada por assistir até o final. Deixe o seu like, compartilhe, comente e inscreva-se. Tchau, tchau. E aí, tchau. O que é isso?